O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Prefeitura Municipal de Itapes adotou a tecnologia VoIP para ligações do órgão. Segundo a assessoria de comunicação no município, o princípio é reduzir custos com telefones, uma vez que serão desligados 29 números independentes. A partir do dia 21 de novembro, os números de telefone das secretarias e órgãos municipais passarão para o novo sistema. A lista com os números está disponível no site da Prefeitura de Itapes em www.tapes.rs.gov.br. www.tapes.gov.br. www.tapes.gov.br.